Duas pessoas foram presas novamente em Parnaíba pela prática do crime de tráfico de droga. Olha o que eu estava falando. O cara desse é preso para o tráfico de droga, aí é solto. O que ele vai fazer? Vai traficar de novo. Quem foi quebrou o celular aqui? Quem foi? O celular de quem? Meus filhos. Aí quebrou agora? Não, não presta não. Faz tempo que nós vamos acelerar. No endereço alvo do mandado também foram encontrados dinheiros, celulares, como estava sendo mostrado aí. E a Verônica Costa traz a informação. Traz a informação aqui na tela do pancadão. Vamos acompanhar aqui na maior audiência do estado do Piauí. Vai! Duas pessoas foram presas novamente. Uma mulher que atende pelas iniciais de KF e um homem, RSF. Pela prática do crime de tráfico de drogas. A mulher havia sido presa em fevereiro desse ano de 2024. Em liberdade, voltou mais uma vez à prisão após mandado de busca e apreensão em sua residência. A gente já estava investigando ela desde fevereiro, quando ela foi encontrada com uma grande quantidade de droga lá na pousada rodoviária. E ela foi liberada, estava cumprindo cautelares. E desde então estava se mudando constantemente de endereço para se furtar da investigação policial. A gente tinha pedido busca. E então conseguimos localizar ela lá no bairro do Carmo. Estava morando em uma casa de andar. Continuava a traficar. Inclusive, utilizava um dispositivo para poder trazer a droga de cima para baixo, para não ter contato com os usuários o mínimo possível. Então os usuários colocavam o dinheiro nesse dispositivozinho, como se fosse um elevador. E depois a droga descia. E ela estava fazendo isso já tinha alguns meses já. Inclusive, começou a namorar, ficar com outro elemento que já foi preso por tráfico em Luiz Correia. E tem passagem também por tráfico no Rio de Janeiro. O homem também é conhecido da polícia. Ele responde a processos pelo crime de tráfico de drogas nas cidades de Luiz Correia e no Rio de Janeiro. No endereço alvo do mandado, foram encontrados dinheiro, drogas e objetos característicos da prática do crime de tráfico de drogas.